Jequitibá branco e é símbolo estado de São Paulo. A altura pode ser de 30 a 50 metros e a tronco pode chegar até 100 centímetros de diâmetro. Ele é uma das maiores árvores na flora brasileira e em algumas regiões é conhecida como a gigante de floresta. Na primavera, os macacos como a moriqui e os outros bichos se alimentam dos sementes. Antigamente, faz cachimbos com as capsulas de frutas. Por causa disso, pode se encontrar com Sassi Perere pitando na pé de árvore.